Deslumbrante Deslumbrante é a Tua presença, Senhor Deslumbrante é ouvir Tua voz, meu Senhor Deslumbrante é ver Tua glória, Senhor Deslumbrante é tocar em transvestis, Senhor Deslumbrante é sentir o Teu toque, Senhor Deslumbrante é mergulhar em Teus rios, Senhor Posso contemplar Tua glória pela minha fé E admirar Tua grandeza com o meu coração E tocar Tuas vestes reais com minha adoração E sentir com a alma os acordes da Tua canção E ouvir os milhares de anjos que exaltam e louvam a Ti, Senhor A Tua presença é admirar o Teu resplendor Deslumbrante é a Tua presença, Senhor Deslumbrante é ouvir Tua voz, meu Senhor Deslumbrante é ver Tua glória, Senhor Deslumbrante é tocar em Tuas vestes, Senhor Deslumbrante é sentir o Teu toque, Senhor Deslumbrante é pergulhar em Teus rios, Senhor Deslumbrante é pergulhar em Teus rios, Senhor Deslumbrante é ter mais barreiras entre nós Pois o rio já se rasgou Posso sentir e ver a Tua presença, Senhor Deslumbrante é Tua presença, Senhor Deslumbrante é ouvir Tua voz, meu Senhor Eu quero te ouvir, Senhor Deslumbrante é ver tua glória, Senhor Deslumbrante é tocar em tuas vestes, Senhor Deslumbrante é sentir meu nome, Senhor Na tua presença, quero te admirar E te tocar, deslumbrante é admirável é Quero me derramar e me humilhar Tua é glória, o louvor És maravilhoso, és deslumbrante, Senhor Deslumbrante é ver tua glória, Senhor Deslumbrante é Morro Morro Obrigado.